Olá, tudo bem? Me chamo André, sou gerente de TI do grupo MedMais e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história da IntramedMais. A IntramedMais nasceu da necessidade da gente ter mais controle sobre as demandas. Começamos a ter contratos espalhados por todo o Brasil e isso gerava uma quantidade enorme de demandas. Nós não tínhamos uma IntramedMais na época, então tudo era controlado pelo WhatsApp ou via e-mail, então não tinha um canal onde a gente guardava ali e gerenciava contato entre áreas para tratar essas demandas. Então gerava muito trabalho e às vezes perdiam dados, não tinha como também mensurar aquelas informações da maneira que era tratada antigamente. A gente tem vários exemplos aí, como do financeiro, onde os pagamentos lá eles possuíam mais de 200, 300 solicitações mensais e eles faziam a inserção desses dados manualmente dentro do ERP. Com o nascimento aí da IntramedMais e com as evoluções que vem surgindo, hoje eles já conseguem fazer essas integrações de dados de maneira automatizada. Então a gente está dando oportunidade de desenvolvimento das pessoas e melhorando o tempo de entrega dos resultados até para os colaboradores na ponta. Às vezes eles precisam de um retorno rápido e com essas melhorias, integrações, está se tornando mais fácil a nossa comunicação e o prazo de resposta dentro de todo o nosso contexto. Nosso maior desafio para implementar e desenvolver os processos na IntramedMais estão relacionados a levantamento de processos. As áreas não tinham seus processos mapeados, cada colaborador fazia de uma forma. E para a gente conseguir fazer evolução de uma sistematização disso, eles precisam criar um padrão. Então essa foi a parte mais complicada e complexa e até hoje é, porque quando você não tem um papel definido, uma responsabilidade definida, você pode executar N funções, mas quando está mapeado aquilo se torna o padrão. Então, nesse ano de 2023, nós temos a missão de entregar duas novas ferramentas para operação. Nesse caso, a gente tem tratado ferramentas voltadas ao uso dos bombeiros. Nós temos aí a missão de trazer um sistema de ronda, que hoje todos os nossos sistemas de ronda são externos, terceirizados, e nós queremos trazer uma ferramenta dentro da IntramedMais que faça a mesma função, além dos checklists que os bombeiros têm de realizar ali dentro das suas rotinas. Então, essas são duas grandes ferramentas que nós temos aí para entregar para a operação. E aí Obrigado.